Hoje a Polícia Civil deflagrou uma operação contra o furto de energia em residências aqui de Três Lagoas. É o famoso... É, é o gatinho, é o gatuno. Alfredo Neto chega chegando, vamos falar a respeito dessa movimentação que aconteceu, no outro lado aqui, que aconteceu hoje pela manhã. Conta pra gente, Alfredo Neto. Olá, Fernando. Bom dia pra você. A todos, isso mesmo, Fernando. Aquela ocorrência que muitos acreditam não dar em nada mais, que dá muita dor de cabeça, que é o famoso furto de energia popularmente conhecido como gato. Hoje a Polícia Civil, junto com a primeira delegacia, segunda, terceira, D.A.D.A.C. e também a Delegacia Regional de Investigação e o SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, todos os núcleos de investigação se uniram para, junto com a Polícia Científica e também a Concessionária de Energia Elétrica de Três Lagoas, realizar uma fiscalização em alguns bairros de Três Lagoas, entre eles Jardim Carandá, Novo Oeste e Orestinho. No Orestinho, no bloco Gilson Teixeira, foram várias residências vistoriadas, vários padrões de energia e alguns deles apontaram ali indícios de manipulação e de fraudes. Ao todo, 70 notificações de fraudes foram feitas durante esta ação e, neste momento, 12 policiais de ocorrência estão sendo elaborados na Polícia Civil, aqui em Três Lagoas. As três delegacias estão empenhadas para poder registrar esses boletins de ocorrência desses crimes registrados nesta manhã. Fernando, eu conversei com o delegado doutor Ailton, que é o diretor-chefe da Polícia Civil na região Costa Leste e ele nos contou um pouquinho sobre esta operação da Polícia Civil em conjunto com a concessionária. Vamos ouvir o que o doutor Ailton falou. Na verdade, hoje nós estamos fazendo essa operação sendo coordenada pelo terceiro DP, mas a participação de todas as unidades da Polícia Civil em apoio à empresa de concessionária elétrica, a Electro, tendo em vista que foram constatadas várias irregularidades aqui nesse condomínio. Com apoio da Polícia Técnica, essas irregularidades estão sendo confirmadas, no caso, furtos de energia, fraude em medidores de energia, até também a autoreligação, o que não é permitido. Foram vistoriados cerca de 120 medidores, dos quais acredito que uns 70 foram constatadas irregularidades e os moradores estão sendo identificados e conduzidos ao terceiro DP para as providências cabíveis. Doutor, hoje, nessa ação, nessa operação de apoio à Neo-Eletro Energia, quantos policiais estão empenhados aqui para esse apoio? Policiais civis, nós estamos aí com 30 policiais civis, entre delegados, escrivães, investigadores, mais a equipe da Polícia Técnica, que tem cerca de 10 policiais, 10 peritos, e a ideia é concluir esse serviço até o período da manhã. Lembrando, doutor, para ressaltar a informação pessoal, que tanto o furto de energia é crime, quanto o religamento, a religação, que caracteriza o furto também passível até de prisão. Isso é crime, e esse tipo de atitude prejudica o consumidor de bem, o que paga suas contas em dias, por isso a Electro veio fazendo esse levantamento aí, e hoje foi deflagrada essa operação, que eu acredito que outras virão por aí. É, Fernando, infelizmente é crime, e o pior, várias pessoas que foram notificadas, são pessoas de baixa renda, em situações precárias, umas desempregadas, outras donas de casa, que simplesmente alugaram o imóvel, outras que não têm condições de manter ali as contas em dias, e acaba fazendo esse religamento, correndo o risco de ser notificado, para não passar necessidade. Inclusive, conversei com uma das moradoras, e contou um pouquinho do drama que vem sofrendo, das dificuldades, e agora a situação piorando um pouquinho, por conta dessa operação, que acabou flagrando ali no medidor dela, uma irregularidade, e acabou aumentando ainda, os problemas para ela poder resolver. Vamos ouvir. Força com a senhora Luísa. Senhora Luísa, primeiramente, bom dia. A senhora acabou tendo uma dor de cabeça por conta de terceiros, e agora a situação está difícil. Explica para a gente um pouquinho do que aconteceu nessa manhã. Foi assim, eles vieram fazendo um mutirão, e eu tenho R$ 3 mil, né, pago, da Pai Elétrico, e eu pedi a minha religação. Eles falaram para mim que tinha que o meu marido ir no setor, religar. E nesse coisa, meu marido ligou lá, antes de mim, e falou desse jeito assim, que ele tinha que ir lá, tudo, tinha que pegar, sem ser que vai fazer mais de cinco papel de religação, que nós pede, e eles não vêm colocar. E hoje, eles pegaram e desligaram a minha energia, sem ser que eu tenho uma criança de dez meses, para fazer inalação daqui a duas horas. A senhora estava até recomendando para mim, que assim que a senhora assumiu o local, já a senhora assumiu de uma outra pessoa. Essa pessoa contou para a senhora que havia algum tipo de irregularidade no padrão ou não? Não. Nós chegamos lá, a Elétrico Palocinho só tinha que pagar a dívida, que eles vinham no local, religa colocar o relógio. E nessa data, os funcionários da empresa, o que eles chegaram a informar para a senhora? Eles falavam assim que estava de irregular, que nós tínhamos que colocar a fiação para eles virem colocar o relógio no local. Infelizmente, Fernando, é assim que está a situação para os moradores ali no Novo Oeste e Orestinho. Alguns, com alguns problemas financeiros, recorrem a esse método para poder manter a energia elétrica em casa. outros simplesmente fazem para poder não pagar a conta. Infelizmente, a situação acabou se agravando a ponto da empresa concessionária ter que juntar uma equipe com aproximadamente 10 veículos, quase 20 funcionários, a polícia civil com quase 30 policiais, várias viaturas, a perícia técnica, para poder fazer ali uma verdadeira varredura e levantar tudo o que estava acontecendo. Mais de 70 notificações feitas e nesse momento, a movimentação intensa de viaturas, levamos o pessoal para poder prestar depoimento, fazer a atuação e mais boletins de ocorrência serão registrados durante esta tarde, porque já no final da manhã tivemos 12 já registrados. ainda teremos outros que serão registrados do almoço e do meio-dia para a frente até o final do dia para que seja notificado e essas pessoas responsabilizadas pelos crimes de furto de energia. Fernando? É isso aí, meu querido, meu querido Alfredo Neto, infelizmente, infelizmente, algumas pessoas descobrem tarde demais, como você bem disse aí na sua matéria, mas também, meu caro Alfredo Neto, infelizmente, não tem como descobrir a pessoa que fez isso, porque é um tipo de crime que não deixa rastros, ou seja, você, aliás, Alfredo Neto é até propriedade para falar desse assunto, você que entende de energia elétrica, não é qualquer um que vai conseguir botar a mão lá e fazer um gato desse aí, tem que entender, entender da energia elétrica, tem que ser um eletricista, tem que ser um engenheiro elétrico, tem que saber do Paranauê ali, não é qualquer um que faz, essa dona de casa, por exemplo, nunca que ela conseguiria fazer uma ligação dessas aí, infelizmente, né, Alfredo, não tem como localizar, é um crime que não deixa rastro, essas pessoas que entendem de energia elétrica e cometem esse ilícito, né? Isso, Fernando, infelizmente, é um serviço complicado de responsabilizar o autor do serviço feito, mas aquele que se beneficia paga correlação de generalmente pela pena, já que levou vantagem por isso, a pessoa que mora numa residência, consuma energia elétrica, sabe que todo mês vai chegar ali o talão com o valor do consumo e a pessoa sabe se tem irregularidade ou não, se o valor está elevado, quando é elevado a pessoa já sabe e cobra, quando está abaixo daquilo que ela imagina estar consumindo, geralmente fica quieto e isso é o que a justiça entende que a pessoa tem a ciência de que algo estava errado, não se manifestou, não procurou os órgãos competentes para fazer a correção, se manteve, então, infelizmente, essas pessoas que sabidamente ou não compactuavam com o ilícito vão ser responsabilizadas, infelizmente, aquelas pessoas que alugaram algum apartamento que já tinham esse sistema de gato desviando a energia, casa com ligação direta, outras com jampiamento, que é onde o pessoal traz a energia de casa e liga no positivo e negativo que vem da geradora de energia para não passar pelo pela máquina que registra o consumo, isso caracterizando uma fraude. As pessoas têm essa noção de que está havendo algo de errado, não se manifestando, não procurando a correção, infelizmente, acabam pagando pela compactuação com o ilícito, infelizmente, vão ter uma grande dor de cabeça depois de um tempo de economia. Fernando.